O Instituto Camões continua a facilitar a formação de língua portuguesa para o membro Peneteli. Tende discutir com as diferentes autoridades timorenses o que será o próximo ciclo de cooperação entre Portugal e Timor. Neste encontro com o Sr. Ministro da Administração Interna falámos também sobre a área da cooperação entre Portugal e Timor em matéria da Administração Interna, na formação e na capacitação da polícia, na parte da proteção civil e, portanto, vamos agora desenvolver um programa conjunto de ações para os próximos cinco anos. Ministro do Interior Moço, o Instituto Camões atua apoia-te em formação técnica para o serviço de proteção civil no Bombeiro-Cirá. Ministro do Interior Moço, o Instituto Camões atua o serviço de proteção civil no Bombeiro-Cirá. Ministro do Interior Moço, o Instituto Camões atua apoia-te em formação técnica para o serviço de proteção civil no Bombeiro-Cirá. Ministro do Interior Moço, o Instituto Camões atua apoia-te em formação técnica para o serviço de proteção civil no Bombeiro-Cirá. Antes, o Ministério do Interior Há uma cooperação do Instituto Camões O de capacita membro Polícia Cira Com a língua portuguesa no técnica João Carlos, ZMN